Eu quero um louco como tu Tu queres um louco como eu Se tu queres nos mudamos ao sul Ou nos vamos para Nova York Eu quero um louco como tu Tu queres um louco como eu Se tu queres nos mudamos ao sul Ou nos vamos para Nova York A louco, a louco Eu te quero assim A louco, é perfeita para mim Eu te quero assim A louco, é perfeita para mim Eu te quero assim A louco, é perfeita para mim Eu te quero assim Eu te quero assim